Assim não dá não Oxê, o que eu vou ter que cortar Primeiro eu vou cortar o sol Mas é que eu quero parar E esse negócio aqui? Vamos ver, não sei disso não Porque a cola normal Não foi feito para colar Mas sabe o que? Foi a sua fit Não foi feito para colar Isso aqui, entendeu? É que tem a cola quente Que cola isopor A cola quente cola isopor Só que essa cola é por círculo lá Pelo amor de Deus Acho que não é que eu vou dar Não Colou tão bem Que eu só vou dar a Matheu Canetinha não devia ser Porque a canetinha não precisa E a canetinha faz Pega o lápis de cor Tinha que ser Pega o lápis de cor Não É que a canetinha Porque o lápis de cor é ruim, entendeu? Não gosto muito de escrever Que tá de lápis de cor não Mas tá é bom bonito Amor de Deus Que coisa que eu vou dar mesmo Ah Existe cabelo preto Entendeu? Entendeu? Então não faz muito sentido, né? Porque o cabelo Existe o cabelo amarelo também Não Aqui eu vou dar Para o meu dinossauro Dando a Matheu Para o meu dinossauro Dando a Matheu É só é de Diz 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 Não é mãe Porque Ele não tem É da cidade, tá? Aí você tem É da internet Também Não é muito de borracha não Realmente Mas é de borracha Também tem O abertossauro Certo? Que eu vou fazer o vídeo dele Para os abertossauros Mas eu vou fazer o vídeo Acho que eu vou fazer o vídeo E esse aqui Eu vou colocar Ah, aqui, né? Acho que ele deve ficar Aqui E também Tem o cainotauro Sabe? E também tem o cainotauro E também tem o cainotauro E também tem o cainotauro